Apesar do Espírito Santo ter voltado atrás na oferta de leitos de UTI para pacientes do estado de Mato Grosso do Sul, São Paulo ofereceu 10 vagas a sul-matogrossenses. Hoje, pacientes de Dourados foram encaminhados para Rondônia, que também ofereceu ajuda neste momento crítico da pandemia. Os oito pacientes estavam em unidades de saúde no município de Dourados, três deles entubados. Foram escolhidos os oito que tinham maiores condições de conseguir fazer esse transporte, que necessitam de vaga para UTI. Apesar da parte do Covid ter um isolamento ali, a gente permitiu ontem, durante o plantão, que as famílias viessem se despedir do paciente para fazer o transporte. Em cada ambulância, tinha um médico para acompanhar o paciente. O comboio de ambulâncias viajou 220 quilômetros até Campo Grande. No começo da tarde, o comboio chegou à base aérea de Campo Grande. O transporte dos passageiros foi numa aeronave Amazonas, cerca de três horas de viagem até Porto Velho, capital de Rondônia. Devido àquele estado ter nos ofertado dez leites de UTI Covid, em retribuição ao mês de janeiro, quando nós recepcionamos pacientes oriundos daquele estado no nosso hospital regional de Mato Grosso do Sul. Na quarta-feira, um avião dos bombeiros levou uma paciente do município de Bonito para Porto Velho. Amanhã, outro paciente da cidade de Eldorado também será transferido para a capital de Rondônia. O governo do estado de São Paulo abriu mais dez vagas de UTI para pacientes de Mato Grosso do Sul. Eles devem ser transferidos neste final de semana para um hospital no município de São José do Rio Preto. É a solidariedade. Quando tinha espaço aqui, nós cedemos a Rondônia ou a Amapá. E agora os estados que têm espaço cedem a Mato Grosso do Sul. O que nós precisamos? É estar todos unidos para aumentar o nível de vacinação. Quanto mais pessoas vacinadas, que é o antídoto, menos infecção, menos internação e óbvio. Os hospitais de Mato Grosso do Sul não têm mais vagas em leitos clínicos e UTIs. Nesta sexta-feira, 291 pacientes com coronavírus aguardavam em unidades de saúde uma vaga em hospitais. Nós não precisávamos de estar mandando pacientes para outros estados. Se nós tivéssemos uma colaboração da população, mais de 780 casos novos. Entendendo que hoje, após o feriado, as equipes estavam descansando. Mas a média móvel é 1.990 casos por dia, que é uma média móvel de casos astronômicos. 56 óbitos, que torna a nossa média de óbitos 50 óbitos por dia. E acima de tudo, a taxa de contágio no Mato Grosso do Sul, que é hoje 1.15, que mostra que a doença está em crescimento exponencial. É importante que as pessoas redescubram essa capacidade de raciocinar e digam, eu vou colaborar, eu não vou sair de casa se não for necessário, eu vou usar máscara, não vou fazer parte de festas clandestinas, não vou fazer aglomerações, eu vou contribuir para que a gente vença o vírus aqui em Mato Grosso do Sul.